Pessoas querendo falar com você. No banco de trás? É, idiota, no banco de trás. Nicholas Gunner? Eu sou o Warren e este é o Lyle. Oi. É que nós estamos na empresa Nitromina e... É que você vai saber da cor do nosso dinheiro, tá? Tá, tá. É como dissemos pelo telefone. É uma operação fácil. Entre e saia rapidinho, sem nenhuma vítima. Não faço mais isso. Parem. Fiquem aí. Dessa vez vai trabalhar num paraíso lindo, quente e muito tropical, senhor. Eu detesto o calor. Ajudaria se dissessemos quem o recomendou? Sei quem me recomendou. Está no seu sangue, Nick. Não pode fazer mais nada porque seu coração está nisso. Então, me fale sobre a operação. Eu o treinei bem. Muito bem. Ah, não, não, não. Você não acua seu adversário num canto. Você dá uma chance a ele, uma saída, uma chance de sobrevivência. E é provável que ele pegue essa chance e aproveite em vez de lutar até a morte. Você é um homem, 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 Obrigado.